O meu orgulho me tirou do jardim Humanidade como bruxade em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece o amor Se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Jesus Isso Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Yeshua 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 Ah 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 Obrigado.